Alunos do curso de Medicina da Univali, Universidade Vale do Rio 12, participaram de um treinamento de atendimento de urgência e emergência com foco em acidentes de trânsito. O evento foi realizado nesta segunda-feira. O objetivo também é conscientizar condutores e evitar acidentes, como que foi registrado na 259, onde dois idosos perderam a vida, né, nesse fim de semana. A reportagem está aqui, pode balançar. Alunos do curso de Medicina da Univali, Universidade Vale do Rio 12, tiveram uma manhã diferente. Eles participaram de um treinamento que teve como temática o Maio Amarelo. O objetivo é colocar em prática a teoria no atendimento de urgência e emergência com foco em acidentes de trânsito. Esse treinamento visa capacitar os nossos acadêmicos a atenderem vítimas de urgência e emergência, sobretudo relacionadas ao trânsito, uma vez que agora em maio a gente tem campanha de conscientização da população sobre os riscos e os cuidados necessários com o trânsito. O treinamento contou com o apoio do Núcleo de Educação do SAMU. O professor conta o itinerário dos alunos até a simulação. Estamos trabalhando com três vertentes diferentes para embasar o conhecimento. A primeira delas seria o conhecimento teórico, através da discussão dos casos e apresentação das normativas e protocolos necessários para o atendimento. Em seguida, eles fazem uma prática simulada com bonecos, como está ocorrendo nesse momento. E hoje, agradecemos inclusive a participação do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, que vem para corroborar ainda mais essa necessidade e fazer com que o treinamento fique ainda mais adequado. E em seguida, teremos uma simulação com participação também do SAMU, demonstrando na prática, com vítimas, dessa vez numa simulação realística com vítimas humanas, nós demonstraremos como que se faz tanto a abordagem inicial quanto a demonstração do SAMU com muita competência a respeito do atendimento de urgência e emergência no trânsito. A gente aqui prepara exatamente para a prática, só que o que a gente teria errado ou poderia errar, a gente já errou aqui, aprendeu a fazer certo e os erros e como agir no momento. A gente aprende muito na teoria e quando a gente tem a prática é muito detalhado como que vai ser realmente quando a gente precisar atender um paciente, quando a gente vê uma situação. É muito detalhado e é muito bom a gente aprender mesmo a situação do nervosismo, de ter pessoas ao redor, toda essa situação. Porque dentro do laboratório é completamente diferente de um ambiente cheio de gente, dos empecilhos, dos obstáculos que tem o chão, etc. É muita coisa, né? Que é diferente do laboratório, que é um ambiente todo equipado, então é bom a gente pegar na prática mesmo. Um erro na prática é fatal e a gente não pode dar chance a esse erro. Para os alunos, simulações são fundamentais para efetividade no atendimento de casos reais. Há exemplo de um acidente nesse fim de semana, que tirou a vida de custódia Leonidia Arcanjo de 78 anos, natural de São Félix de Minas, no Vale do Rio Doce. E Oswaldo Arcanjo de 85, que morreu no hospital. O acidente foi entre dois veículos na BR-259. Segundo o registro policial, um dos carros precisou virar para acessar o posto de combustíveis. O veículo, que vinha sentido contrário, bateu de frente com o outro e tombou. O motorista ficou preso às ferragens. O veículo se encontrava capotado, lateralizado. Nós estabilizamos o veículo e utilizamos o desencarcerador para poder estar acessando a vítima, liberando a vítima que estava presa às ferragens. Nós protegemos a vítima e com o trabalho aí, né, fomos realizando a retirada da mesma, que aparentemente sofreu escoriações e lesões e suspeita aí de alguma fratura na perna. O sargento da Polícia Militar Rodoviária contou que a dinâmica precisa ser confirmada pela perícia da Polícia Civil, mas aponta a possível motivação do acidente. Vai ser constatado ainda pela perícia, mas podemos visualizar que o condutor do Volkswagen, ele teria que ter jogado o seu veículo para a direita para depois fazer a conversão à esquerda. As vítimas fatais estavam neste carro preto, ele que virou para entrar no posto de combustíveis. Neste carro branco, foi socorrido um motorista de 56 anos, que ficou preso às ferragens. E uma passageira de 24 anos, que segundo a polícia, sentia dores na coluna e nos braços. A gente não é perito, né, mas pelas imagens que o Lucas acabou de narrar para a gente na reportagem, de ver que as colisões eram praticamente sem nenhuma frenagem, né, pancada em absoluto. Olha só o estado que fica o carro. Não dá tempo de frear, não. E esse trecho aí, a gente conhece bem isso ali, né, tem um acesso anterior ao Recanto dos Sonhos, que é um chacreamento, né, tem um fluxo muito grande de pessoas, né, todo o tempo. E entrada também no posto, que é muito movimentado, que por sinal, esse posto tem aquele apoio, né, que a gente chama de 24 horas, que é o apoio para borracharia, mecânica. Eu não sei, a gente não entende assim de engenharia de trânsito, né, talvez alguém construir, colocar um guarda-reio aí no meio dessa pista para proibir a entrada. Olha que fase! Proibir a entrada, porque o posto de combustível, ele existe para dar o suporte para o motorista, né, para o condutor. Aí o correto é você entrar à direita, a gente aprende isso. Sinalizar que vai entrar à direita, permanecer à direita no acostamento, prestar atenção pelo retrovisor na sua mão de direção, e de frente para o para-brisa na mão que vem contrário. Sinalizar à esquerda e entrar no posto. E aí você vai fazer o cruzamento da via, da rodovia, é assim que é feito. Agora a pessoa vem lá, ah não, que carro está vindo lá, mas dá tempo. Aí atravessa de uma... não dá tempo, não dá para calcular a velocidade do outro carro. Será possível que vai ter que construir o quê? Uma muralha? Aí a gente está falando aqui de morte, idosos, morte de jovens, de crianças, famílias, né, sendo destruídas e se destruindo, né, se autodestruindo nas rodovias, né. Aí o SAMU prestando belo serviço, beijo no coração dos meninos, que a reportagem começou a contar do treinamento, né, para os alunos de medicina, que é o treinamento, sai da teoria e vai para a prática. A gente, quando está estudando, é mais gostoso fazer o estágio, né, a prática, dá mais emoção. Beijo no coração dos meninos do NEP aí, do Consulge. E o Cláudio Aranha, meu amigo, ele mostra a foto minha para a mamãe dele lá, lá, manier. E fala, o Nick é meu amigo. E eu posso falar, tem um amigo médico. Aí, ó.